Eu sou a Laura do Desapegou e hoje eu estou aqui para mostrar para vocês o nosso trabalho dentro dessa residência. Bom, essa residência a família foi de muda para outro país e deixou bastante coisas. Vocês vão ver como tem coisa para vender aqui nesse apartamento. Tudo que está aqui dentro, desde cristais, louças, móveis, quadros, objetos de decoração, tudo aqui é para vender. O nosso trabalho no Desapegou é vender tudo que tem dentro de uma residência, de uma casa ou de um apartamento. Tudo que tem aqui é para ser vendido. Nós vendemos desde eletrodomésticos até talheres. Tudo que tiver dentro de uma casa é possível ser vendido. Música E aqui é um quarto de casal que a gente botou as roupas masculinas. E nós estamos exatamente nessa etapa de organização das coisas para vender. Então a gente organizou aqui nesse quarto as roupas masculinas, sapatos, roupas de cama, cama, abajur. Tudo isso é para ser vendido. Música E aqui nós temos um quarto que a gente colocou as roupas femininas. E botamos também lençol, toalhas, todas as roupas de cama em cima dessa cama. Que também no Desapegou a gente vende. A gente vende móveis, a gente vende a cortina, espelho, televisão, enfim. Tudo que a família disser é para vender, a gente vende. Música E aqui a gente está na sala de jantar que também é para ser vendido. Tudo que tem aqui. O trabalho, o meu trabalho e a minha equipe no Desapegou é entrar dentro de uma residência e vender tudo que tem. Bom, vai ter feito esse trabalho. Primeiro a pessoa nos contata, me contata pelo telefone ou pelo WhatsApp. Eu vou até o local, faço uma avaliação de tudo que tem dentro do apartamento, da residência, caso, se for um negócio também. Faço uma avaliação de tudo que vai ser vendido. Depois, numa segunda etapa, que é o que a gente está fazendo agora, a gente organiza tudo, divulga e vende. E os nossos ganhos, a nossa remuneração é um percentual, uma comissão sobre as vendas. Ou seja, o nosso cliente não paga nada até a gente começar a vender. Música 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 Música